A dupla de cinema internacional, Terence Hill e Bud Spence. Como é que você já morou no Brasil? Primeira vez no Brasil. Primeira vez. Mas fantástico. Quatro dias, hein? Quem morou no Brasil, então? Eu morei no Brasil. Três anos. No Recife. Três anos no Recife? Você fazia o quê? Eu fazia o secretário do consulado italiano nesse entonces. O trabalho meu era poner seios no passaporte, nada mais. E quanto tempo foi esse? Que ano? Quarenta e sete, quarenta e oito. O que me impressiona é que ele me falou que desde quarenta e sete que não falava português. Faz trinta e cinco anos que eu não falava português. Não teve chance de falar. Eu esqueci o todo. Mas agora eu vou lembrando dia por dia. E vou falando. Eu amo muito o Brasil. Porque há música, há felicidade e amor em todas as coisas. Você pode fazer música com qualquer coisa no Brasil. Beleza. Vamos fazer samba com isso. Vamos fazer samba com isso. Como é que é samba com isso? Vamos. Isso. Já viu que já virou carioca, brasileiro, nordestino, paulista. Ele está tudo junto a isso. O trinta eu sei que briga muito bem. O trinta é a garotada sábio. Ela é um sábio. Será que vocês podem ensinar um pouquinho a gente como é que faz aquilo? Aqui é ótimo. Aqui mesmo. Pode? Sim. Então, vamos lá. Tudo bem. Vamos ver. Bom. Como é que faz? Vamos fazer assim. Vai. Opa! Opa! Não fui eu, não. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Vou pagar a conta da cenografia pra vocês pagarem. Vai dar pro Salvatore pagar a conta. Vocês quebraram isso aqui.